Vamos aqui fazer mais um... mostrar um pouco a evolução do domo a gente está fazendo agora os testes para deformação com o uso do espelho esférico então aqui é... isso aqui tem uma caixa d'água aqui em cima aqui tem um projetor e o espelho esférico a gente quer que a imagem saia do projetor bata no espelho e volte lá na caixa d'água o que a gente vai tentar fazer é simular dentro do programa a gente quer a parte de baixo da caixa d'água pra gente pintar de uma cor e a parte de cima da caixa d'água pra gente pintar de outra então a gente está aqui no blender não sei se dá pra... isso aqui é o espelho aqui em cima seria a caixa d'água aqui é a parede vou aqui rodar o script que eu tenho trabalhado pra fazer essa deformação aqui mandei mandei ele calcular deu certo tá calculando ainda eu coloquei bastante raios o que o script basicamente faz ele pega cada um dos raios que saem do projetor e vai calculando o ponto de reflexão dentro do espelho e a partir do espelho onde ele reflete lá ou na parede ou na caixa d'água você vê aqui já acabou de calcular aí pra ter um feedback sem visual estou imprimindo assim os pontos de interseção então aqui você vê que todos esses pontos aqui são pontos que se encontram com a caixa d'água em cima são pontos que não se encontram em lugar nenhum aqui é o que se encontra na parede aqui dá até pra ver o encontro do projetor seria aqui com o espelho são os pontos de interseção do espelho que estão chegando na parede aqui são os que nem nem alcançam o espelho agora com isso eu também gerei um arquivo de configuração um mapa de como se fosse isso aqui é esse aqui é um mapa de deformação que diz pra cada ponto de projeção qual o ponto que ele corresponde da imagem que a gente quer projetar no nosso caso a imagem é justamente um mapa de verde, enfim, de cores a gente vai estar atribuindo cada cor a um dos objetos da cena então eu vou aqui pegar o arquivo que eu quero que é o MeshWarp deixa eu copiar o arquivo volto pra cá copia vou fazer isso no modo Domo dentro do Blender que é pra estar usando a opção de de deformação a partir de um arquivo estou usando o modo 5 que é a visão panorâmica ela normalmente só pra entender aqui a visão panorâmica ela geria um resultado assim nesse caso então o que eu estou fazendo agora pegando essa imagem e ir remapeando ela a partir desse arquivo que a gente calculou vem pra cá então você vê que ela vai projetar essa imagem a parte de cima que seria a parte amarela seria a parte que não está pegando em lugar nenhum a parte verde corresponde à caixa d'água e a vermelha a parte de baixo da caixa d'água pai, você apaga a luz ali por favor? as quatro luzes é... só pra você ver é... só pra você ver essa aqui é a imagem projetada oh... tá vendo que é a parte de cima essa parte aqui isso aqui é justamente a frente da caixa d'água que a gente está projetando ela como imagem verde e aqui embaixo é a... é a base que é vermelha aqui é aquele azul que a gente já está vendo porque aqui está além da parede mas seria o que corresponde à parte da parede que a gente está projetando como o azul e o amarelo é tudo mais em volta aqui da... do telhado não sei se vai dar pra ver peraí é que vê mais ou menos a projeção dentro da... dentro do espelho coisa que é legal ver porque aqui vai ficar ruim de ver é justamente a área em volta do espelho que o projetor alcança você vê que o projetor na verdade não está ocupando o espelho todo acende a luz aí rapidinho, pai e isso vai corresponder vai corresponder a... aqui basicamente essa parte aqui você vê que aqui também não está pegando o espelho todo a nossa cálcula está pegando só aqui embaixo e é isso espero que vocês tenham gostado isso aqui o domo ainda não está pronto isso aqui é onde vai ficar o domo isso aqui é a estrutura de madeira dele mas a ideia do domo é justamente ter um projetor aqui embaixo com um espelho esférico aqui fazendo esse cálculo que a gente fez de reflexo pra caixa d'água mas fazendo pra ocupar o domo aqui um pequeno tour ali as peças de gesso isso aqui é a gente lixando o gesso aqui meu pai fazendo o último ajuste pra ferramenta de lixamento do gesso é isso